A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou raqueiro do sertão, que é pouco apaixonado Vá-se lá no veracé, me criei no meio de gado Tomando banho de caciba, lá fez um matão nascer Tirando leite de vaca com cuscuz e milho verde Montado em cavalo, brabo, balando em cima da ser Ouvi no cantar do galho, batei lá na canção Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matur Vou perto do doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matur Vou perto do doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor Aito gravações, o rei do milagre, papai Bora, Alexó Jorniel de Conceição do Maranhão Bora, Paulo, motopeças E no céu, bora hoje, vaqueiro A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Eu resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou raqueiro do sertão, tá pouco apaixonado Eu nasci lá no pé da serra, me criei no meio do gado Tomando banho de cacibala, fiz um matão da ser Tirando leite de vaca, com os cus de milho rei Com montado em cavalo brabo, rolando em cima da ser Ouvi no cantar do galho, batei lá na canção Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maduro Vou perto do doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maduro Vou perto do doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Essa é a carta do meu vaqueiro, meu é o Multimarcas O rapaz tá trocado em S.W. Mato Preta É moído, menino Luciano da Play, salve o sonho acessor Aí, que virtudes Eu não vou te marcar, chato da Raco Bora pro meu Multimarca, eu tô de novo, meu patrão Luan Sos, Gilberto, C.D. de Cruzão Tá gostando Vai na terra do forró Volta aí, caminhão tenebroso Galera do C.D. Gilção Romar do Paredão de L.O. Padre Andi Mombaça Restaurante J.P. Pram Erivel do Sul Lombo Lourinho Prontinho do Belvi Pai do Amor F.P.J. Resson Paredinha safadinha O forrozeiro agora Não dança mais, é só pra frente E papai do balançado do papai O forrozeiro agora Não dança mais, é só pra frente E papai do balançado do papai Logo o pente e um pra frente Joga os pente e um No balançado do jardim As novinha pede Joga o pente e um pra frente Joga os pente e um pra frente No balançado da sanfona As novinha pede É os pente que balança Balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança É os pente que balança É os pente que balança Balança, balança, balança Balança, balança Oi, os pente que ela balança Balança, balança, balança É os pente que balança O caminhão pós-pessoa Paredinha do papai Paredinha magnata Paredinha dos manos Paredinha parece tropical Periva, pancadão Oi, no gol marco Já puxando Vamos balançar os pente Outros irmãos Paredinha descontrolada Nossa, cachorrão Astra, danadão Gol do pente O forrozeiro agora Não dança mais É só pra frente e pra trás No balançado do papai O forrozeiro agora Não dança mais É só pra frente e pra trás No balançado do papai Joga o pente e um pra frente Joga os pente e um pra frente No balançado da sanfona As novinha pede mais Joga os pente e um pra frente Joga os pente e um pra trás No balançado do jarim As novinha pede mais É os pente que balança Balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança É os pente que balança É os pente que balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança É os pente que balança A reta da sovinha O Paredinha do Gerardo A reta do bonde O alvo das gravações O rei do pecai Do fascismo papai Para o jardim de força É os pente que balança Balança, balança E aí no peste do marão Flexibis Musibis Grava, bebis O fim do rei Rd7 Excelente É moito Olha a pegada do forró É muita melodia E escute aí no som A pancada do meu grave O médio estralando Meu som tem qualidade E a pancada é segura E não tem pra ninguém Meu paredão é foda Escuta aí você também É pra bater nos paredões Grava o Black CD Montes, Montes, Cd's Ei, Demix, o filho do rei Rd7, Cd's Olha, cheguei no forró Com o bolso de dinheiro A galera tá gritando Esse é o rei do desmanteiro Rolex, Douro no braço Carasca tá do lado Eu já peguei a fama De roqueiro estourado Cheguei na minha mesa Pode encostar O Black White, Red Bull E não vai acabar Gasão traz uma bebida Que não deixa tocar Porque a partir de agora O meu paredão vai tocar E escute aí doidinho A pancada do meu grave O médio estralando Meu som tem qualidade E a pancada é segura E não tem pra ninguém O paredão é foda Escute aí você também E escute aí no som A pancada do meu grave O médio estralando O meu som tem qualidade E a pancada é segura E não tem pra ninguém O paredão é foda Escuta aí você também O que o suríbe já viu Bora meu patrão Pode certo Viva de estúdio Bebê fica misturando Acenda a parede Bora o patrão Jorvão do arte Olha, cheguei no forró Com o bolso de dinheiro A galera tá ditando É o rei que o desmanteio Rolex, choro no braço Parasca tá do lado Eu já peguei a fama De vaqueiro estourado Cheguei na minha mesa Pode encostar O black, white, red, blue E não vai acabar Eu só traz a bebida E não deixo voltar Porque a partir de agora O meu paredão vai tocar E escute aí doidinho A pancada do meu grave O médio estralando O meu som tem qualidade E a pancada é segura E não tem pra ninguém O meu paredão é foda Escuta aí você também E escute aí no som A pancada do meu grave O médio estralando O meu som tem qualidade E a pancada é segura E não tem pra ninguém O meu paredão é foda Escuta essa afronta, amém, ó É swing, chama, é Bota swing, Jari Você é meu parceiro, Galvin Toca a melão do caminho Pôs pessoas O meu pais e filhos Carreta, moça, pode ir O carro na do Padre Batu O maridão do terrorista Alde no C-24-10 BF da Londres Equipador do abraçou Ô, solitário Olha a pedra do forró J.R. Produção da Paraíba Paredão Sérgio Pé Sucesso é meu parceiro Que inscrevei, papai Mas eu tô ligando Tô de rebate Liga é muito demais Ela tá muito embrasada Ela não quer saber de nada Ela desce e joga raba Na onda da catuaba Que coisa interessante Olha só o que ela faz E o gordinho só Dizendo É bom demais Vai, vai, vai É bom demais, Jui É bom demais, Jui É bom demais, é bom demais É bom demais, Jui É bom demais, Jui É bom demais, Jui É bom demais, é bom demais, é bom demais, é bom demais, Jui Você deixa É bem, subindo, rei É que você deixa Pra cantar comigo Que eu passei no esquema, rapaz Vem pra cá Deixa comigo, eu dou Ela já tá muito embrasada Ela não quer saber de nada Ela desce e joga raba Na onda da catuaba Que coisa interessante Olha só o que ela faz E o gordinho só Olhando, dizendo É bom demais, Jui Ai, vai, para Ui É bom demais, Jui É bom demais, Jui É bom demais, é bom demais, é bom demais, Jui É bom demais, Júnior, é bom demais, Júnior É bom demais, é bom demais, é bom demais, Júnior Valeu, Eldão Valeu, parceiro, que esquema, rapaz, tamo junto Obrigado, meu carinho Pra tocar nos paredes, o mesmo daí, ó Vai pro gol de Jaguatiri Tem que respeitar a pegada do largado Tamo junto, é estouro Olha a pegada aí O parceiro, palco, auto-fessi, batrité O Alexson Tocai, dedinho, SW4, preta O ajude, nem fóssil, clássica, dação O bonde tá aí, e hoje arrepenta com ela A tropa tá aí, e hoje arrepenta com ela Ela flexou na tcheca, flexou na tcheca E flexou na tcheca 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 Estilo, carce, vice, acessório, meu patrão, bimu A sua voz de clínica é Bora, meu patrão, Léo Multimarcas Jefinho, aqui, velho Flexou em pacotinho Ela vem por cima, toda reganhada Ela gosta é dar pra vez Ela vem por cima, toda reganhada Ela gosta é dar pra vez O bonde tá aí, e hoje arrepenta com ela A tropa tá aí, e hoje arrepenta com ela Ela flexou na tcheca Flexou na tcheca Flexou na tcheca Ela vem por cima toda reganhada, ela gosta é dar brabeza Ela vem por cima toda reganhada, ela gosta é dar brabeza O bote tá aí, e hoje arrebenta com ela A tromba tá aí, e hoje arrebenta com ela Ela flexou na tcheca, flexou na tcheca O bote tá aí, e hoje arrebenta com ela A tromba tá aí, e hoje arrebenta com ela Ela flexou na tcheca, flexou na tcheca Flexou na tcheca, flexou na tcheca A tromba tá aí, e hoje arrebenta com ela Já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Eu já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Ficou comigo só uma vez, agora tá tirando onda Vou logo te avisando que você não é minha dona Dei um toque pra galera que hoje vai ter um swing Vou liga pras meninas, hoje tem adrenalina Já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Eu já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Taca ciúmes, pega ciúmes Pega na mão e assume Taca ciúmes, pega ciúmes Pega na mão e assume Taca ciúmes, pega ciúmes Pega na mão e assume Taca ciúmes, pega ciúmes Pega na mão e assume Ô, caiu pro dedo, tá no amor É que tá em todas Bora o padrão de um céu, a história de carro estranho Vê essa capuz de portada, eu fazer um vídeo suave Bora que ele errama Ficou comigo só uma vez Agora tá tirando onda Vou logo te avisando que você não é minha dona Dei um toque pro jarenque Hoje vai ter um swing Vou liga pras meninas, hoje tem adrenalina Já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Tim, 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 pode dar em cima de mim Tim, 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 pode dar em cima de mim Eu já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Tim, 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 pode dar em cima de mim Tim, 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 pode dar em cima de mim Tá que ciúmes, tá que ciúmes Pega na mão e assume Tá que ciúmes, tá que ciúmes Pega na mão e assume Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Pois eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vadeira, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro Eu tenho dinheiro, se trago comigo, meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Quem quer é você, só quero é você Só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Pois eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vadeira, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro Eu tenho dinheiro, se trago comigo, meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro O meu pai é o rei, só quero é você Eu sou model-me,ological, engenheiro Eu aj reacto que você falou Paranhão, coração do barco, fome o Neves! Veja bem como o sol, o teu abraço quente é o meu menção O tempo já não passa sem você, o que eu te gostar te espero E quando te encontrar só quero, faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou, querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for, tudo que você sente ao me ter Também sinta amor com você, não importa só o tempo vai dizer Nosso chameiro é bom demais, adora um pouco de paz Com você especial, amor vira o carnaval, com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter que eu também tô com você O nosso amor pede bis, prata morre sem raiz, o bom mesmo é amar e ser feliz O nosso chameiro é bom demais, adora um pouco de paz Com você especial, amor vira o carnaval, com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter que eu também tô com você O nosso amor pede bis, prata morre sem raiz, o bom mesmo é amar e ser feliz Um beija bem como o sol, o teu abraço quente é o meu lençol O tempo já não passa sem você, pouco de gostar Eu te espero e quando te encontrar só quero E faz a vida inteira pra te amar Quando a vida me levar eu vou Querer sempre ter você a pouco Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinta amor com você E não importa só o tempo vai dizer O nosso chameiro é bom demais, adora um pouco de paz Com você especial, amor vira o carnaval, com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter que eu também tô com você O nosso amor pede bis, prata morre sem raiz, o bom mesmo é amar e ser feliz O nosso chameiro é bom demais, adora um pouco de paz Com você especial, amor vira o carnaval, com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter que eu também tô com você Olha a pegada do forró Olha a pegada do forró Bom dia, assim, barulho, patrô, jardão Bateando o agré ou churrasco Vamos, 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 vamos Vila de estúdio, beleza Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se convidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Me deixa eu te chamar de meu amor Me deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser só minha Me deixa eu te chamar de meu amor Me deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser só minha Olha a pegada do forró Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Me deixa eu te chamar de meu amor Me deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser só minha Me deixa eu te chamar de meu amor Me deixa eu sentir o teu sabor Eu te chamar de meu amor Eu te chamar de meu amor Eu te chamo do meu amor Ou te chamo do meu amor Você tem o teu amor Maravilha É um Vegan A receita pra curar minha tristeza É um litro de juízo que rumo a caixa de cerveja Vou pra curar minha tristeza Sou aqui nesse bar que eu tiro ela na cabeça O paredão de nemotos O paredão de ferro de patujá Toca aí o rodado o paredão de guardu O paredão roda de sede Vem que me disseram Que eu ia quebrar a cara outra vez Vem que me falaram Que eu ia chorar aqui nesse balcão Pra você o som, aumente o som Eu vim aqui me consultar Só você pra me ajudar A receita pra curar minha tristeza Não dito de juízo que rumo a caixa de cerveja Vou pra curar minha tristeza Só aqui nesse bar que eu tiro ela na cabeça Vou pra curar minha tristeza Não dito de juízo que rumo a caixa de cerveja Vou pra curar minha tristeza Só aqui nesse bar que eu tiro ela na cabeça Vem que me disseram Que eu ia quebrar a cara outra vez Vem que me falaram Que eu ia chorar aqui nesse balcão Por favor seu canção Aumente o som Eu vim aqui me consultar Só você pra me ajudar Só você pra me ajudar A receita pra curar minha tristeza Não dito de juízo que rumo a caixa de cerveja Vou pra curar minha tristeza Só aqui nesse bar que eu tiro ela na cabeça Vou pra curar minha tristeza Não dito de juízo que rumo a caixa de cerveja Não dito de juízo Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O raqueiro do interior vestiu o caca louca e pegador Olha a pegada do forró Carroberinídeos, o filho do rei E os que cê trabalham, meninos Ora meu patroia, no frigorinho, cê não paga, é rei de prata Mas com o raqueiro do interior Vou botar a cena do cavalo e vai pro show Mas com o reféns, sua vida brudou Partiu para a cidade, o raqueiro se aclarizou Mas era tudo diferente da vida que levava Morava no meio do mato, não ostentava do nada Começou a correr, foi pelas vaquejadas Ganhar premiação, o respeito da mulherada Era tudo diferente da vida que levava Morava no meio do mato, não ostentava do nada Começou a correr, foi pelas vaquejadas Ganhar premiação, o respeito da mulherada E, 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 o, raqueiro do interior Partiu para a cidade, deu show E, 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 o, raqueiro do interior Estilo capa louca e pegador E, 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 o, raqueiro do interior Partiu para a cidade, deu show E, 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 o, raqueiro do interior Estilo capa louca e pegador Oi, não funciona, passando de pegador Pega a cabeça boa, papai, segue tudo Vai, dando vaqueiro churrasco Bola, câmera rola Bola e no céu Bora, meu patrão Juro bandeira Mas com o raqueiro do interior E bota a cena no cavalo e vai pro show Mas, de repente, sua vida mudou Partiu para a vaquejada O raqueiro, o saco aviso Mas era tudo diferente Da vida que levava Morava no meio do mar Com não ostentava com nada Começou a correr, foi Pelas vaquejadas Ganhar premiação, o respeito da mulherada Era tudo diferente Da vida que levava Morava no meio do mar Com não ostentava com nada Começou a correr, foi Pelas vaquejadas Ganhar premiação, o respeito da mulherada E aí, ô raqueiro do interior Partiu para a cidade, deu um show E aí, ô raqueiro do interior Estilo capa louco e pegador E aí, ô raqueiro do interior Partiu para a cidade, deu um show E aí, ô raqueiro do interior E aí, ô raqueiro do interior E aí, ô raqueiro do interior Eu te amo muita gente sabe Já dei prova e forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que eu não te largo Ser mais gostoso E dá por ver de conversado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo Ser mais gostoso E dá por ver de conversado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beija Pé que eu faço A gente balançando dentro do quarto Vai me beija Pé que eu faço A gente balançando dentro do quarto Eu te amo muita gente sabe Já dei prova e forma de buquê E quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Vai me beija Pé que eu faço A gente balançando dentro do quarto Cachorro Minha mulher chegou fazendo o amoroso Cachorro Era mulher pra todo lado e eu correndo feito Eu desliguei meu celular E fui pra banquejada Hoje a barra é diferenciada Botada em meu cavalo As novinhas no pico Eu escutei o grito da xerife Eu desliguei meu celular E fui pra banquejada Hoje a barra é diferenciada Botada em meu cavalo As novinhas no pico Eu escutei o grito da xerife Cachorro Minha mulher chegou fazendo o amoroso Cachorro Era mulher pra todo lado e eu correndo feito louco Cachorro Minha mulher chegou fazendo o amoroso Cachorro Cachorro Era mulher pra todo lado e eu correndo feito louco Alô meu parceiro, levo de marcas, que tá no final de escola, no nome do Henrique Tchadá Posto cabal, logo já sou meu parceiro, carro, come no forró, chorou papai Eu desliguei meu celular e fui pra banquejada, hoje a barra é diferenciada Voltada em meu cabalo, as novinhas no pico, só escutei o grito da xerife Eu desliguei meu celular e fui pra banquejada, hoje a barra é diferenciada Voltada em meu cabalo, as novinhas no pico, só escutei o grito da xerife Cachorro, cachorro, minha mulher chegou fazendo um alvoroço Cachorro, cachorro, era mulher pra todo lado e eu só fiz do peito louco Cachorro, cachorro Cachorro, 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 cachorro Grava louco CDs, black CDs, feminino, surfindo o rei, gravando tudo ao vivo Meu parceiro, cajo, rei da solda, toca pra gente louco CD, diretamente em canibé Cachorro, 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 cachorro Outra vez o meu lagado mostrando como fazer a mulherada Embrazando pra subir e pra vencer As novinhas de choquinho já mostrou como se faz Senta no colo do pai Vai, 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 com o rapetão pra cima, com o rapetão pra baixo O papai vou vivendo pra acertar o Ica Com o rapetão pra cima, com o rapetão pra baixo O papai vou vivendo pra acertar o Ica Quem tá comigo? Meu parceiro, caro em carrocerias Depósito de bebida e gabi bebidas Alugamento de máquinas, depósito de construções Meu parceiro, caro em carrocerias Fora meu parceiro, ninguém do dia do Sampião e toca meu colar, garoto Outra vez o meu lagado mostrando como fazer a ponteira Tá me brazando pra subir e pra descer As poupinhas de Jotinho já voltou como se faz Você tá no gol do pai, você tá no gol do pai Você tá no gol do pai, 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 pai Você tá no gol do pai, você tá no gol do pai Você tá no gol do pai, 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 pai Com o rapetão pra cima, com o rapetão pra baixo O papai movimentando pra acertar o Ica Com o rapetão pra cima, com o rapetão pra baixo O papai movimentando pra acertar o Ica Com o rapetão pra cima, com o rapetão Com o rapetão pra baixo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma dança diferente Te pego por trás, eu te pego de frente É o novo hit do oriente É pra você, eu vou te ensinar É uma dança sensual Abrir os braços e mexer Normal e mim com Michael Jackson Fazendo E também não vai sair da sua mente Não é rock and roll Não é a balada que você tá pensando É um novo hit que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som Isso é o swing novo reggaeton Agora venha fazer gulugulu Eu apresento a dança do piro Faz a dança do piro Vai, gulugulu Faz a dança do piro Vai, gulugulu Vai, gulugulu É uma dança diferente Pego por trás, te pego de frente É um novo vídeo, vem do oriente É pra você, eu vou te ensinar É uma dança sexual Abre os seus braços e mexe normal E me fumar e com um tex fazendo E também não vai sair da sua mente E não é rock and roll Não é a balada que você tá pensando Esse é o novo beat que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som Esse é o swing novo reguendo Agora vem comigo faz gulú gulú Eu apresento a dança do piu E faz a dança do piu Vai, gulú gulú 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 E faz a dança do piu Vai, gulú gulú Vai, gulú gulú Vai, gulú Hoje eu acordei de madrugada ouvindo o vento na sacada E o coração vazio, que frio, mas sem você Só a parede nos separa do nosso quarto pra sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender que amor é esse Que prefere estar só no frio da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Cansei dos seus castigos, aos meus sentimentos E a mala tá pronta, nunca rula fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala tá pronta, nunca rula fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Fala meu parceiro Carlin Cancerias Depósito de bebida, gabi bebida Alugamento de máquinas, depósito de construções Fala meu parceiro Adina Grande, Joaston Joaston, da Mera Goiaba Meu parceiro, você me dá em forção, celular? Grava o Vlad, são CDs Hoje eu acordei de madrugada Ouvindo o vento na sacada e o coração Vazio Que frio Vai sem você Só uma parede nos separa Do nosso quarto pra sala E você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse? Que prefere estar só no frio da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Cansei dos seus castigos aos meus sentimentos E a mala tá pronta, nunca rula fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala tá pronta, nunca rula fora Fique com a casa, eu só quero a viola E aí E aí Obrigado.